Está começando mais uma rádio-novela da sua rádio favorita, Blue Spence. Hoje, com o tema Um Dia na Fazenda. Mariazinha iria passear na fazenda do vovô. Ela estava muito feliz. É, eu estou muito feliz. Feliz pra caramba. Muito feliz pra caramba. Mariazinha estava estérica. É seria? Ela acordou, tomou banho. Mais banho. E aí, como é que eu andei? Ela está falando muito vacina. Colocou a roupa e passou um perfume. Perfume? Sério? Despirrou? Eu quero ganhar fome. Pegou o ônibus. O ônibus. O ônibus. Paranho de ônibus financeiro, né? Avião. Ela estava falando que estava trabalhando de ônibus? Que ônibus é esse? Tapermelinho. Tá. E no ônibus tinha muita gente. Tinha uma velha dormindo. O menino chorando. Um menino chorando. O menino chorando. Outro menino chorando. E no ônibus do último banco tinha um gay. Pra quem não entendeu, ela tava... Chupando policial. Chegou na fazenda e brigou com patinho. Fugiu do marreco. Marreco é o pato que é pra vestir, né? É o marreco que tomou o molho. Maranhazinha resolveu tirar o leite da vaca. Chegou na vaca, a vaca mugiu. A vaca mugiu desconfiada. Seu carbozinha é uma vaca mugiu. Já vou ouvir, tem pregação, né? Seu carbozinha da vaca é a mulher da cavalo. Chegou lá no cavalo, quem é isso? Que é procurando o levo? você ia fazer caráter treme show desconfiado ela não queria conhecer o cabal ela queria conhecer o jeg é isso que ela conhece o jeg jeg que isso como é o jeg eu não quero conhecer também ela pensou que a próxima vez ela ia para a África para conhecer um elefante na África elefante agora vamos ver o elefante a hiena a hiena a hiena a hiena vi né é do filme riqueiro ela pira assim e o outro bicho da África a hiena a hiena a hiena a hiena você vai minhas é o outro bicho da África a hiena o que animal é esse? macaco que macaco? macaco preto a gente é uma piada muito pontual ela não queria fazer hoje eu to mirando ela ouviu o barulho na mata O barulho aumentando. Ela viu que no mato era seu vovô, o vovô Vitor, que estava no mato com o caseiro. E aí ela ouvia mais o barulho. E a manhãzinha lembrou que vai para a África porque ela reconheceu o mato com o vovô, que não é de motila. E para terminar a história é uma música que liga para os encantadores. Pode ser? Aplausos Aplausos